No capítulo de Sábado de Terra e Paixão, Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Após Irene conseguir o que queria ela vai embora, e em seguida Hélio conta tudo para Petra que a mãe dela ofereceu dinheiro para que ele se afastasse e fosse embora de Nova Primavera. A Agatha começa a pôr em prática seu plano para desbancar Irene, e acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido, pois ele compactuou com o golpe da mãe de Petra. Enquanto isso, Huda revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente, e ele confessa que não ama a jovem Índia. Andrade que está cada vez mais à vontade com Gladys, diz a esposa de Tadeu que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Huan se apresenta a Agatha, dizendo ser irmão de Zulmira, sua amiga de Sela, e pede de dinheiro para não contar a ninguém sobre seus planos. A Agatha pede para eles irem em busca de um lugar mais discreto para conversar. A falsa pedirá uns dias para conseguir o dinheiro, e ele vai sair satisfeito com o acordo, se dirigindo ao bar de Zezinho para aproveitar a noitada. Em determinado momento, Huan se entregará à bebida e deixa a cabeça tombar na mesa. A Agatha aproveita e coloca um pó na bebida do bandido. Em seguida, ela sairá rapidamente para não ser notada. Assim que acordar, ele volta a beber, deixará um dinheiro na mesa e sai do bar, cambaleando. Huan começa a se sentir muito mal e se sente sufocado, caindo no meio da rua, provando que a mãe de Caio é capaz de qualquer coisa para manter sua farsa de pé. Enquanto isso, em um momento de reflexão, Aline se firma sobre suas terras e promete que irá vencer todo o mal da família La Selva. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos de terra e paixão, inscreva-se no canal.